Olá, meu nome é Débora Kohl e o NBR Entrevista está no ar. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a criação de um plano nacional sobre transparência e controle social. Desde o ano passado, estão sendo debatidas estratégias para tornar o governo mais transparente e também para estabelecer diretrizes de prevenção e combate à corrupção com a participação da sociedade na gestão pública. Sobre o assunto, eu vou entrevistar o secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União, Mário Vinícius Spinelli. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Sempre um prazer. O que o governo espera com esse plano, além da participação intensa da população? O grande objetivo desse enorme debate nacional que nós estamos organizando é fazer com que a população contribua para a formulação de um plano nacional, plano esse que vai apresentar diretrizes no que diz respeito à promoção da transparência e à participação dos cidadãos no controle da gestão pública. E como que a sociedade vai poder participar? Uma conferência, ela funciona da seguinte forma, inicialmente foi convocada uma conferência nacional, posteriormente estados e municípios convocaram as suas conferências, vale aqui lembrar que todos os estados brasileiros convocaram conferências e também municípios. Ocorre num primeiro momento um debate em nível local, a sociedade pode participar desse debate que ocorre no seu município ou então na sua região, propor ideias. Nesse debate regional essas ideias são debatidas, são discutidas e também são eleitos delegados. Posteriormente ocorrem as conferências estaduais, nessas conferências estaduais, as ideias propostas nos municípios voltam a ser discutidas e são selecionadas ideias e também eleitos delegados para o encontro nacional que deverá ocorrer de 18 a 20 de maio agora desse ano. Então essa etapa já começou em alguns municípios. Exatamente, nós já temos a participação, já tivemos a participação de cerca de 2.300 municípios, já participaram de conferências locais. Ainda restam cerca de 250 municípios que ainda irão fazer. E dos 26 estados e mais do Distrito Federal, dois estados já realizados as suas conferências locais e ainda faltam os demais. Ou seja, a sociedade ainda pode participar desse debate. É importante esclarecer que esse debate também não se resume a essas conferências municipais ou estaduais. A sociedade pode participar por meio das chamadas conferências livres ou então da conferência virtual, de uma conferência virtual que nós vamos realizar na internet e se inicia agora em março. Qualquer cidadão poderá participar desse processo realizado pela internet, enviar sua proposta e essa proposta também será discutida nessa conferência virtual. Quem é que representa a sociedade? Como é que é feito isso? Setores, os mais diversos setores da sociedade. A representação, ela pode ocorrer, o cidadão pode participar individualmente ou ele pode participar representando determinado segmento da sociedade. Por exemplo, se os professores de município querem eleger alguém, escolher alguém para representá-los, porque entendem que tem uma proposta interessante. Isso pode ocorrer. Se determinada categoria quer ser representada, isso também pode acontecer. Os delegados são delegados escolhidos. Nas conferências locais, essas conferências selecionam delegados e esses delegados serão os representantes daquele local no encontro estadual e depois no encontro nacional. Nas conferências, então? Nas conferências. E a conferência, está marcada agora uma conferência nacional aqui em Brasília? Exatamente. Essa conferência, ela vai debater, vai discutir essas propostas que foram selecionadas nos municípios e nos estados. E também as propostas oriundas das outras formas de participação previstas. Até agora, que tipo de proposta foi apresentada pela sociedade? As mais diversas propostas. Nós temos propostas que vão desde ampliação das sanções dos crimes envolvendo casos de corrupção, até a inserção de disciplinas relacionadas com ética na grade escolar, a criação de leis que garantam um bom funcionamento de órgãos de controle interno. As mais diversas propostas. Nós já temos mais de 9 mil propostas que foram debatidas nos municípios e encaminhadas para os encontros estaduais e depois para a conferência nacional. É uma mobilização mesmo, né? Uma intensa mobilização com a participação de toda a sociedade. Vale destacar que nas conferências até então realizadas, nós já tivemos a participação de cerca de 65 mil pessoas diretamente. Como essas pessoas representam, em muitos casos, segmentos da sociedade, nós temos a expectativa de, nesse processo de toda a conferência, que nós tenhamos a participação de mais de um milhão de brasileiros. No ABAPA ocorreu um fenômeno interessante, que a própria sociedade convocou uma conferência chamada Conferência Livre, uma conferência específica para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então essas pessoas puderam debater o assunto, debater formas de transparência, demater como elas podem participar ativamente do controle da gestão pública e encaminhar as suas propostas. Então, interessante esse tipo de mobilização. Tivemos também no Maranhão um caso curioso, que demonstra como a conferência mobiliza muita gente. Chegamos, inclusive, a conferência com a participação de representantes de comunidades quilombolas, de indígenas. Então é um processo de uma conferência como essa, é a primeira conferência nacional sobre esse tema, sobre transparência, sobre controle social, uma conferência que pretende de fato discutir mecanismos de prevenção e combate à corrupção e que envolve pessoas de todo o Brasil. E a ideia é que esse plano seja elaborado, tenha um prazo para que ele fique pronto? Vale aqui destacar que a conferência é dividida em quatro eixos temáticos. Um eixo busca debater, discutir como as formas de controle social, como as pessoas podem participar, como capacitar o cidadão para que ele possa ser um agente de controle social. Um outro eixo discute especificamente aspectos de transparência e de acesso à informação pública. Como o cidadão pode ter acesso à informação para que ele possa, de fato, ser um agente fiscalizador dos recursos públicos. Temos um outro tema que busca discutir o papel dos conselhos municipais de políticas públicas como instâncias de controle. O que falta para que os conselhos possam, de fato, funcionar muito bem, se já funciona, o que pode ser aprimorado. E um último eixo temático que discute justamente estratégias de prevenção de combate à corrupção. Então, todo esse debate busca obter subsídios para a construção desse plano nacional. Feito esse debate em âmbito nacional, nós vamos ter elementos para poder construir esse plano. Essas etapas, todas elas já estão sendo debatidas durante essas conferências e aceitando sugestões. Sim, esse processo ocorre em todo o Brasil. O cidadão que ainda não teve oportunidade de participar, pode ficar atento. Basta consultar o site da conferência, www.consocial.cgu.gov.br e participar, por exemplo, da conferência virtual, que irá ocorrer agora em março, enviar sua proposta. As informações chegam para todo mundo, para os índios, chega para quem? Chega para todo mundo. Como não poderia deixar de ser, justamente por ser uma conferência sobre transparência, a diretriz básica é que haja total transparência, inclusive do que está sendo discutido. Então, por exemplo, é a primeira conferência que os gastos envolvidos com a realização da conferência estão na internet e que as propostas também lá estão. Então, o cidadão pode entrar no site. O que tipo de informação o cidadão pode buscar lá? Pode buscar a fóruns de discussão, pode discutir com outras pessoas que já debateram o tema, como ocorre esse processo de conferência. Pode verificar, pode tirar dúvida com os nossos técnicos. Nós designamos uma equipe específica para cuidar da conferência. Então, se o cidadão tem algum tipo de dúvida, olha, eu quero saber como eu posso participar, eu quero saber como eu faço para enviar a minha proposta. Como eu me capacito. Exatamente. Nós temos técnicos à disposição justamente para sanar essas dúvidas. Como é que vai ser feita a capacitação de quem quer participar como agente? Como agente da conferência, há todo um preparo. O site tem todo um manual, todo um roteiro de como o cidadão pode participar. Não é aqui uma preparação para o exercício do controle social, da fiscalização. Isso é mais à frente. É uma proposta que está sendo discutida na conferência. Nós estamos tratando aqui de como o cidadão pode participar desse processo. Como ele pode sugerir, como ele pode debater e como ele pode, de fato, ser um agente capaz de, recebendo essas demandas da sociedade, repassá-las para o poder público para que a gente possa discutir esse assunto em todo o país. É um assunto que hoje nos deixa... Todo mundo está atento ao tema da corrupção. Todo mundo está atento ao tema da transparência, do acesso à informação. Então, é um debate nacional. É um momento mais do que propício para que a gente possa ter esse debate e ter as bases para a construção desse grande plano nacional sobre o assunto. E corrupção em todos os sentidos, né? Deixar o governo bem transparente, né? Exatamente. O objetivo, vale aqui lembrar, que foi uma demanda da sociedade. A proposta de realização dessa conferência, ela surgiu de uma demanda da própria sociedade. A sociedade que nos procurou. A sociedade procurou o governo e a Controladoria Geral da União tomou conta disso. Exatamente. A sociedade nos procurou, encaminhou um pedido que nós organizássemos esse primeiro debate nacional sobre o tema e é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigada pela entrevista. Prazer. Eu conversei com o Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção, em informações estratégicas da Controladoria Geral da União a respeito da criação de um plano nacional sobre transparência e controle social. Mais informações no www.consocial.cgu.gov.br Para rever esta ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.